É, tu não tem falar pra fazer pra cumprir não É, tu não, você te põe a rola do povo de Roberto É que bom, é minha filha minha mãe Fala minha filha 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 Meine Tu dorme, cheiro na cueca de alemã. Tu dorme, cheiro na cueca de alemã. Tu cheiro na cueca de alemã. Tu cheiro na cueca, Arroba. Tu cheiro na cueca de alemã. Ai, porra, me cumpra. E você tipo ovo de húdulo, ovo de Roberto. Você não é? Você que não gira a cueca, Arroba. Você tipo... Tu é droga na viagem, não passa ovo de Roberto não. Ele se arrombando, cheiro no cu da égua, da tua égua. Cheira no cu da tua égua. E tu tirou o capilho. Cheirado no cu da égua da tua égua. E tu tirou o capilho. E tu cheirou o ovo. Ele tá arrombado, tu tá arrombado aqui. Tu tá arrombado. E tu cheiro o ovo de Roberto. E tu cheiro o ovo de Roberto. Que povo nenhum. Vocês são teu namorado, né? Você comeu o ovo de Roberto. Tu ia tirar o ovo da égua. E você cheirou. Seu alemão, o Yudini. Ei, quem foi ele me fez? Você e dois, são dois casados enviados, velho. Casado enviado é meu cu, ainda minha rola, ô barbado. Você cheirou o ovo de Júnior pra trabalhar na Boa Xarinha. Aqui, ó. Você cheirou o ovo de Júnior. Aqui, ó. Você cheirou o ovo de Júnior. Cheirou o caralho, meu barbado. Cheirou o 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 barbado, mano, mano. Cheirou o barbado, mano. Cheirou o barbado. Cheirou o barbado. Cheirou o barbado, mano. Cheirou o barbado. Cheirou o barbado. Cheirou o barbado. Cheirou o barbado. Cheirou o barbado.